Bem-vindos então aqui a mais um vídeo. Vou começar então a montar aqui o nosso projeto. Quem viu desde o início viu que isto era um quadro de senhora, portanto o tubo que está aqui era igual a este e vinha daqui, fazia aqui o formato até aqui. Para montar o motor não dava, então eu vou montar aqui o motor e optei por criar um tubo por cima e criar aqui os esportes. Foi tudo criado à mão. Os encaixes que vinham no tubo onde passavam os cabos de travão vão ficar aqui na mesma, só lhe dei aqui igual, para poder ficar aqui os travões tudo ok. E vai ficar correndo. A cor. Na altura eu perguntei qual é que era a cor, não me disseram, eu optei por preto mate. Não tenho as peças todas ainda, mas já tenho aqui algumas coisas para montar para vocês verem como é que ela vai ficar. Portanto, vamos então montar aqui a bicicleta para vocês verem como é que ela vai ficar e quero que vocês deixem o vosso comentário depois no final do vídeo. O que é que acham? Vejam primeiro o primeiro vídeo que eu fiz dela, para verem como é que era antes e como é que ela vai ficar agora, para vocês me darem depois então aqui a vossa opinião. Pessoal, a bicicleta está quase pronta. Agora aqui o esticador, eu tive que trocar o esticador porque esta bicicleta ou esticador que vinha danificada e ela não tinha apoio para este esticador que eu agora montei. Mas está a funcionar, falta apenas pôr os cabos. Aqui o motor também está no sítio, está tudo aqui a funcionar, o carregador também está montado, está tudo. Falta montar agora os cabos de travão e da embreagem neste caso e também o das mudanças e os punhos. É a única coisa que me está a faltar, estou à espera de receber. De resto, o banco está fixe, ferradura também é posta nova, vou-vos aqui mostrar. A ferradura é nova, o banco também, vou aqui algumas peças aqui novas. Os pneus são vermelhos aqui, não se nota muito, mas vou-vos tentar mostrar que o pneu é muito mais escuro, podem ver. Sim, o pneu é um bocadinho mais escuro aqui de como está a claridade do telefone, parece que não é bem o vermelho vermelho, mas está assim. Falta-me então os punhos, os cabos do travão, falta-me também aqui a embreagem e está assim. Aqui a nossa suspensão da frente e ainda falta agora aqui prender depois os cabos como deve ser. O farol também e está assim. Eu espero que gostem aqui do projeto, como é que está a ficar, como era antes e como é que ficou. Portanto, no próximo vídeo vou tentar terminar agora tudo e depois andarmos uma voltinha na rua, se tudo correr bem. Portanto, pessoal, por hoje é tudo, um grande abraço pessoal. Podem ver através da aplicação o People, vou deixar o link na descrição. Quem não tiver instalado, essa aplicação me dá dinheiro às pessoas, portanto, a pessoa se mexer um bocadinho na aplicação vai perceber e vai conseguir ganhar dinheiro com ela. Portanto, eu alguma coisa também vos explico. Pessoal, um grande abraço. Pessoal, um grande abraço.